Ele é meu prazer Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Posso te perder, mas não vou deixar de falar O seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci Pensa direito antes de dormir E sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Você vai me perdoar E seu amor Faz sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim Sempre mais do que eu mereci Pensa direito antes de dormir E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo E quando acordar E quando acordar Você vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo Você vai me perdoar Você vai me perdoar E sonha comigo E sonha comigo Sonha comigo Valeu Cuiabá NÃO C kite E quando acordar É Aplausos